O valor total da contribuição do Banco Mundial ao setor das águas em Angola ascende aos 177 milhões de dólares. Com este financiamento, estão a ser implementados vários projetos no país, alguns dos quais permitiram a reabilitação e expansão dos sistemas existentes de fornecimento de água e criação de novas empresas provinciais de águas e saneamento. Os investimentos que estão a ser realizados pelo Governo na barragem hidroelétrica de Laúca e na central elétrica do ciclo combinado do Soio estão avaliados em 5,5 mil milhões de dólares, segundo o Ministro da Energia e Águas. O investimento na barragem de Laúca está avaliado em 4,5 mil milhões de dólares e no ciclo combinado do Soio a empreitada está avaliada em mil milhões de dólares. Segundo o Conselho Nacional de Carregadores, a Coreia do Sul ultrapassou a China como principal exportador para Angola por via marítima. Durante o segundo trimestre deste ano, 46.370,97 toneladas de bens aportaram em Angola, embora tenha representado uma redução de 27,26% em relação ao período homólogo anteriores. O câmbio do Kwanza situa-se nos 165,90 para o dólar e nos 185,38 para o euro, mantendo-se no mesmo valor face às moedas norte-americana e única europeia. O preço do barril Brent caiu 1,72% para os 53 dólares por barril. As principais praças europeias fecharam a sessão com valorizações expressivas. Os investidores estão otimistas em relação à reunião do Banco Central Europeu, que decorreu hoje. As principais praças bolsistas dos Estados Unidos fecharam a subir mais de 1% a registarem o maior ganho do último mês. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto